Pedro, por que você diz que estamos entrando na era da inteligência artificial versus inteligência artificial? É um conflito tecnológico ou é um conflito ético? É um conflito principalmente ético. Então, a utilização dessa tecnologia para diversos fins. Então, de um lado, a gente tem o uso pelas nossas instituições para proteger tanto as nossas instituições quanto os nossos clientes. E, do outro lado, a gente tem o uso por organizações criminosas, por criminosos, para tentar explorar possibilidades de causar danos às empresas e aos nossos clientes. A IA vai substituir o malware, o ransomware? Não vai substituí-los, mas vai ajudar no desenvolvimento de ransomware, de malware, mais assertivos. Eu acho que a gente pode imaginar a IA explorando todas as informações disponíveis na internet relacionadas a uma empresa ou a uma pessoa para achar pontos de vulnerabilidade. Então, essas são possibilidades. Como tratar disso? Como evitar que IA versus IA chegue à ponta? A ponta que eu falo é o consumidor. Isso, sim. Tentando, como a gente já faz hoje com outras tecnologias, buscando sempre estar um passo à frente dos criminosos. Prevendo cenários, prevendo possibilidades, buscando estar na vanguarda dessas ações. É tentar adiantar, baseado em uma série histórica, de possíveis caminhos que vão ser buscados com a utilização da IA nessas explorações. Dentro de casa, a IA generativa explodiu. Todo mundo pode usar a IA generativa no Banco do Brasil, por exemplo? Ainda não, por algumas limitações até de modelo. E as generativas costumam ser pagas. Ainda não temos um modelo totalmente gratuito. E modelos pagos costumam ter também limitações que protegem as instituições. Então, o banco está explorando algumas utilizações de IA com públicos restritos, mas é um cenário que tende a evoluir ao longo do tempo. Mas a IA generativa faz parte do processo do Banco do Brasil? Sim, faz parte de alguns processos. Estamos testando algumas utilizações em IA, inclusive em segurança. E quando se fala, o chat GPT, por exemplo, ele não pode ser um risco à cibersegurança? Pode, inclusive se for mal utilizado. Justamente por hoje, dependendo do modelo de uso do chat GPT, ele pode compartilhar dados confidenciais. Então, por isso as restrições. Até um melhor entendimento e um melhor controle dessas tecnologias. Obrigado. Obrigado.